Meu nome é Renê Tomazetto, tenho 73 anos, nasci aqui em Jundiaí mesmo e sempre vivi aqui nesse bairro. Pouco mudou esse bairro. A população aqui é muito baixa, poucas casas e não teve muita mudança, não. A maioria das pessoas que moram aqui no bairro são todos parentes, todos primos. Então isso é muito bom, porque é uma certa liberdade, um olha a casa do outro, um cuida do outro. Então há uma verdadeira solidariedade entre as pessoas e isso é muito bom. Toda a minha família é daqui do bairro mesmo. Meus filhos também nasceram por aqui, hoje moram fora, mas se criaram todos eles aqui. Mas aí veio o posto de saúde, hoje nós temos aqui um posto de saúde de excelência. As ruas são todas asfaltadas e isso faz um diferencial muito grande, porque a poluição de poeira e tal, isso incomodava muito. Hoje nós temos a água tratada que vem da cidade. Bem, de criança a gente se divertia muito, porque a liberdade aqui era total, né? Não existia qualquer perigo, que houvesse roubo, esse tipo de coisas. Eram tudo pessoas simples, humildes e se brincava muito. É difícil a gente se desprender e sair. Mesmo as sobrinhadas que vão embora, vão para outros países, fica 3, 4, 5, 10 anos, mas depois acaba retornando para a terra mãe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto